Bonito de Santa Fe, tá? Depois de completar ano, aí a polícia chegou lá no aniversário dele, foi Júlio? Parabéns pra você, eu só vim pra aprender. Vamos aqui, deixa eu trazer, ó, onde mais sete pessoas também foram alvos dessa operação, que desarticulou um grupo que é suspeito de homicídios, tráfico de drogas e também assaltos. Detalhes com ele, o super mega hiper competente doutor Ilham Hilton Simplice, na tela. Esta operação policial integrada, polícia civil, polícia militar, com apoio do Corpo de Gobernos, realizada aqui no município de Bonito de Santa Fe, teve por finalidade desbaratar, desmantelar, uma facção criminosa que estava atuando aqui neste município e já praticando vários crimes, como tráfico de drogas, homicídios, roubos e furtos. Foram realizados sete mandatos, cumpridos sete mandatos de buscas na casa de indivíduos envolvidos nessa organização criminosa. Foi dado cumprimento também ao mandato de apreensão de um adolescente de apenas 17 anos de idade que estava aniversariando ontem, motivo pelo qual colocamos o nome da operação, Operação Feliz Aniversário. Este adolescente é um dos principais alvos dessa operação. Além disso, foi preso um adulto em flagrante por crime de tráfico de drogas. Em sua residência, foi encontrada uma certa quantidade de drogas, bastante erro e caderno de anotação do tráfico. Portanto, a Operação Feliz Aniversário foi exitosa e atendeu os seus objetivos. Operação Feliz Aniversário, como disse o delegado aí, muito competente, exitosa, que atendeu os requisitos, ou seja, apreensão de armas, drogas. Agora, 17 anos, já tem uma folha corrida desse tamanho, uma folha corrida que se soltar, vai lá, a folha corrida. Espera aí, a folha corrida dele. Eita, pai do céu, 17 anos, caderno de anotação, já tinha comercialização de drogas. Bonito de Santa Fé. Se via isso em Bonito de Santa Fé até um dia desse, eu duvido que tivesse. E principalmente, pro mod, 17 anos de idade, o planeta, o mundo, o Brasil, a Paraíba, tem que cuidar dessa nova geração, viu? Essa nova geração aqui agora, tô dizendo a você, viu? Ó, circuito de câmara de segurança também flagrou o momento de um acidente...